O coração dispara, tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro e ali me deixo inteiro Eu amei te ver Quase ninguém vê Quanto mais aumenta a graça, mais o tempo passa por você É, ah, 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 ah Isso é isso, é isso Eu vou cair, eu não sei o que eu deveria fazer Eu continuo hoping, mas você me stickia em como um Tremendo a graça, mas tudo que vem Tremendo a graça, mas tudo que vem I'm going crazy, I don't know what I should do I can't get thin, but you stick to me like glue I try to listen, but all that get coming I try to listen, but all that get coming I try to listen, but all that get coming I try to listen, but all that get coming I'm going crazy, I don't know what I should do I can't get thin, but you stick to me like glue I try to listen, but all that get coming I try to listen, but all that get coming I try to listen, but all that get coming I try to listen, but all that get coming